Olá, hoje vamos apresentar o primeiro resultado do teste de mídias biológicas. Algumas pessoas já pediram os resultados, então hoje é o primeiro resultado parcial que eu vou mostrar para vocês. As mídias testadas foram a Ciporax Mini, a BioZ e a Bioglass também da Cubo. E para fazer uma comparação de mídia alternativa, eu utilizei caco de lajota. Como eu mostrei no vídeo anterior, esse caco de lajota foi bem quebrado mesmo, até para tentar ocupar o espaço. Se você não viu o vídeo anterior, vá lá no vídeo anterior sobre o teste de mídia biológica para você ver o passo a passo, como foi feito. Foi colocado em jarras de vidro, a mesma água, o mesmo modelo, a mesma bomba, tudo para evitar viesa e erros no resultado. Bora lá. Primeiro, para colocar para vocês, que eu fiz, não sei se vocês acompanharam, eu fiz um nutriente com ração e também um pouco de amônia, de solução de amônia, em que eu fui aplicando gotas dessa solução nesses frascos de vidro, onde estava testando cada mídia. Foi feito um filtro improvisado ali com cada mídia diferente, em cada vaso diferente. Eu comecei a despejar essas gotas no dia 20 de novembro. Já passamos quase um mês de teste e comecei dia 23 gotas, geralmente 3 gotas, dia 23, 24, 28, dia 2, dia 4, dia 5, dia 6 de dezembro, dia 8 e dia 11. Dia 11 foi o último dia que eu coloquei amônia e água destilada. Eu coloquei água destilada duas vezes para recuperar a perda e por evaporação. Lembrando que a água destilada, ou seja, sem sais minerais, sem nenhum nutriente, exatamente para não afetar o resultado da pesquisa. E lembrando o ciclo do nitrogênio. Esses foram os testes, a gente utilizou alguns testes nessa foto demonstrativa. A gente mediu pH, amônia tóxica e nitrito. Eu vou explicar aqui o ciclo do nitrogênio, só para que vai ter um detalhe lá na frente para a gente saber. Então, o alimento é jogado para o peixe, o peixe come, faz as necessidades dele na água. E o resto de comida e também as fezes do peixe vai virar amônia. A amônia, através das bactérias ali, vão virar nitrito. E de nitrito, através de outros tipos de bactérias, vão virar nitrato. O nitrato vai ser absorvido ali pelas plantas, né? Ou, aí eu falei, pelas trocas particiais. Mas lembrando que o nosso teste, ele só mede amônia e nitrito. Não mede nitrato. Então, olha só o nosso resultado. Começando aí pelo quadro azul, né? Dia 23, que foi o primeiro teste. O pH de todos subiram. A água, ela era uma água neutra, mas ela subiu para 8. Na verdade, acima de 8 em todos os testes. Se a gente for observar o quadro azul, de início, a ceramine e a bioglass, elas tiveram uma amônia maior, né? Elas tiveram uma amônia maior, claro. Por quê? Não deu tempo ainda de criar bactérias. Só tinha 3 dias de teste ali. Mas elas já começavam a converter em nitrito. Já tinha amônia e nitrito. Na BioZ, a gente vê que tem menos amônia, porém, não tem zerado de nitrito. Isso por quê? A característica do BioZ é o quê? Absorver. Isso que a gente tem que entender. Ela absorve amônia. Então, ela ainda não estava funcionando a biologia dela. Ela estava apenas absorvendo. No caco de telha, de lajota, a gente observou o quê? Já começou a fazer nitrito, porém, a amônia dele é menor. Olha só que interessante a lajota. Observe até o final. No verde, que é o dia 6, eu observei o quê? A ceramine e a bioglass da Cubos, elas tiveram resultados iguais, semelhantes. A amônia 3,5, ou seja, deu um pico de amônia, mas ela estava começando a converter em nitrito. A BioZ, olha só, desapareceu a amônia dela. Ou seja, ela estava absorvendo a amônia. A amônia dela já estava em apenas um, bem abaixo dos outros. E o nitrito ainda estava produzindo. Isso é resultado inicial. E a lajota de telha, olha só que surpreendente, me surpreendeu. Ela converteu o nitrito muito rápido. Ela tinha pouco amônia, menos que todos, só 0,5 de amônia e nitrito 2,8. Ou seja, ela converteu ali a amônia muito rápido. Aí a gente pode até questionar, né? Por ser lajota e ela ficar exposta ao tempo, talvez ali já tinha começado a fazer bactéria. A gente tem que entender esse viés, né? Mas ela converteu muito rápido ali o nitrito e pouca amônia, porque ela converteu rápido em nitrito. Já no dia 11, a ceramine teve a menor taxa de amônia e o nitrito dela já subiu. O nitrito dela já foi para 2,8, igual no teste anterior da lajota, né? A biozela começou absorvendo, mas ela ficou estabilizada ali em que? Em amônia 1 e o nitrito 5. Ela parou de absorver e não converteu tanto assim, mas ela teve um resultado melhor que a bioglase. A bioglase, ela continuou com a amônia 3,5 e o nitrito foi para 1. Lembrando que eu estava continuando jogando ali o nutriente, tá? Então, assim, eles realmente teriam que ir aumentando a amônia, mas a bioglase estava trabalhando. Só que ela obteve um pior resultado. A lajota, olha só, ela teve amônia 0,5, um pouco acima da ceramics, só que o nitrito desapareceu. Cadê o nitrito dela? Desapareceu. Para onde foi esse nitrito? E ela, a gente viu que ela não absorveu igual o bioz. Mas bora lá, bora até o final. Depois a gente volta aí. No dia 14, a amônia da ceramine estava menor, né? Está entre 0 e 0,25. Então, ela está menor que 0,25. Igual a lajota. Só que o nitrito, ela persiste aqui. O nitrito, ele não foi convertido nem nada. Ele continuou. Ele continuou aumentando, na verdade. O nitrito, ele está maior do que a nossa escala permite ver, que é 2,8. Então, a cerâmica, ela está funcionando. Ela está convertendo a amônia. A amônia está muito baixa. Lembrando que a amônia que é tóxica, né? Então, a amônia está muito baixa ali. O bioz, ela permaneceu. Não teve mudança. Ela permaneceu mesmo os níveis, né? E ela permaneceu melhor do que o bioglass. A bioz, ela demonstrou ser melhor do que o bioglass, tá? Lembrando que a amônia estava sendo constantemente ali alimentada, aumentada. E olha só. A lajota, nesse último teste, a lajota, ela estava com amônia. Igual a amônia da ceramine. Só que não tinha nitrito. Aí eu te pergunto, aonde está o nitrito? Lembrando que eu não consigo medir, não tenho teste para medir o nitrato, né? Pergunto, será que a lajota absorveu? Provavelmente não. Provavelmente não fez igual a bioz, porque lá no verdinho, ela estava com nitrito alto, né? Mas será que embaixo ela desapareceu? Será que ela deu continuidade ao ciclo e transformou, converteu em nitrato? Ou ela absorveu? Ou o que aconteceu? Você entendeu? Não houve troca de água parcial. Apenas foi adicionado água destilada, tá? E olha só. Então, nesse caso, a lajota teve o melhor resultado. A ceramine, ela teve, realmente, comparando as mídias vendidas, e teve o melhor resultado. Depois a bioz e depois a bioglass. Mas, será que isso é real? Será que a gente deve trocar, então, tudo para o lajota? Vamos com calma aí. Vamos com calma, 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 calma. A gente, primeiro, não sabe para onde foi esse nitrito, né? E qual é o resultado a longo prazo. Talvez os poros dessa lajota aí, ela vai chegar um tempo e vai saturar. E da outro, não. Então, a gente tem que fazer esse teste a longo tempo aí, né? E os próximos passos que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando, já que foi criada bactéria em todas elas, Eu estou tentando, estou pensando em remover toda essa água Toda essa água Deixar apenas as mídias ali com a bactéria Até lavar com água mineral E colocar água mineral em todas elas Por quê? O pH lá está 8 Será que o pH 8, ela interfere também no funcionamento das mídias? Talvez alguma mídia tenha um resultado pior Porque o pH estava alto, né? O pH subiu Então, esse é o teste que depois eu vou dar continuidade Mas, escreva aí embaixo quais opiniões de você Vocês acreditam nesse teste? Vocês acreditam que teve erro? Ou eu devo refazer o teste? Eu vou refazer o teste Vou refazer o teste Vou refazer Tá bom? Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo aí Até a próxima